Nesse vídeo você vai praticar os números entre 21 e 99. Aqui na descrição do vídeo tem várias dicas para você de como escrever esses números corretamente. E na página principal tem uma playlist, uma lista de vídeos só com exercícios no número. Agora eu vou compartilhar a tela com você e você vai ter 4 segundos para dar a resposta correta. Se precisa de mais tempo, pausa o vídeo, pensa na resposta correta e depois você continua, porque é assim que o exercício vai realmente te ajudar. Agora, se você está precisando de mais de 4 segundos para dar a resposta correta, isso prova que você ainda tem que estudar mais, que você ainda não está dominando os números em inglês. E está tudo bem, porque aprender os números em inglês requer tempo e muita prática. Por isso, repete esse exercício aqui várias vezes até você conseguir. Vamos começar! 41 52 96 87 67 26 68 68 73 73 70 Eighty-four Thirty-five Sixty Ninety-three Fifty-nine Thirty-seven Forty-five Seventy-two Ninety-four Eighty-one Twenty-nine Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado no seu aprendizado de números em inglês. Lembrando que na página principal tem uma playlist só com exercícios de números. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se. I hope you have enjoyed this video. See you soon! E aí E aí